Boa noite a todos, inicialmente. Agradecendo a Deus a oportunidade de sermos úteis. A proposta da noite é exatamente para falarmos disto. Oportunidades, talentos, que todos nós temos na medida da nossa capacidade, do nosso amadurecimento. Desde já, agradecidos a Leandro pelo carinho do convite, pela permuta, porque tanto quanto nós somos convidados, nós também convidamos. Ele estará conosco também dia 18, lá em Caruaru. Assim, vamos desenvolvendo os nossos potenciais, os nossos talentos. E a Deus pela oportunidade, como eu disse agora há pouco, de sermos úteis na divulgação do Evangelho. Esse ano nós colocamos como meta, e assim todo ano se renova, estender a nossa compreensão acerca do Evangelho, especificamente com relação às parábolas. Quando nós identificamos essa parábola para ser desenvolvida na noite de hoje, o entendimento dessa parábola. Jesus, de forma muito simples, tratava dos assuntos mais profundos da alma humana, trazendo, através das parábolas, conceitos, terminologias, imagens, para que nós possamos entender a grandiosidade da vida e tentar enxergar os caminhos por onde nós, naturalmente, iremos transitar, percorrer, ascendendo assim, elevando-nos, transformando-nos, fazendo assim o papel que nos cabe. Tanto quanto outras parábolas, a do joio e o do trigo, a do filho pródigo, esta parábola também traz algumas imagens e que nós vamos tentar, ao longo do tempo que nos é concedido, nos aprofundarmos. Todas elas, em seus personagens, cabem como uma luva em cada um de nós, nos momentos existenciais que já tivemos e iremos ter. Portanto, não é apenas uma interpretação em torno de um personagem que ficou registrado na história, mas cabe a cada um. Este é a atualidade do pensamento do Cristo, se revelando sempre com uma mais pura e síntese das verdades que Deus nos dirigira. Nós vamos ler, eu sei que é um pouco enfadonho, mas é importante a gente compreender o texto que nós retiramos de Mateus 25, 14. E o texto diz assim, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens e a um deu cinco talentos e a outro dois e a outro um talento. A cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles e grangeou outros cinco talentos. da mesma sorte, o que recebera dois grangeou também outros dois talentos, assim multiplicando. Mas aquele que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei com eles. e o senhor lhe disse, bem-estar servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre muito te colocarei entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos disse, senhor, entregaste-me dois talentos eis com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o senhor bem-estar bom e fiel servo sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera um talento disse, senhor, eu conhecia-te e és um homem duro ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste e atemorizado assim escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu respondendo porém o senhor disse-lhe mal e negligente servo sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem dez talentos porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância mas ao que não tiver até o que tem lhe será tirado lançar e põe o servo inútil nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes a grande pergunta que nós iniciamos a nossa exposição é se todos tem talentos se o pai na sua infinita misericórdia perfeição absoluta distribui para todos os seus filhos de forma igualitária os talentos para que nós possamos desenvolver a nossa capacidade espiritual em latência que nós temos lembrando aqui da assertiva de Jesus vós sois Deus podereis fazer o que eu faço e muito mais a doutrina espírita ela nos aproxima de uma realidade diríamos assim consciente diante de tantas diferenças sociais tantas injustiças será que Deus seria ingerente ou incompetente distribuindo equivocadamente os talentos sejam eles quais forem para os seus filhos penalizando alguns e beneficiando outros a questão primeira de um livro dos espíritos o que é Deus causa primeira de todas as coisas criador de tudo e de todos já deixa bem claro que Deus em sua perfeição distribui a todas as suas criaturas aquilo que é necessário para que nós possamos cumprir nesse período o que viemos cumprir segundo a nossa capacidade segundo a nossa predisposição o nível de maturidade nesta habilidade ou naquela outra porque o talento na minha concepção é tudo aquilo que gira em torno do espírito dando a ele a condição de elevar-se desde o corpo o tempo a família as relações a profissão a inteligência a força a coragem nós podemos trazer tudo isso para a nossa reflexão como sendo instrumento de capacitação para sermos felizes e construir a nossa felicidade ensina assim Jesus sobre a confiança depositada por Deus a seus filhos porque na sua grandiosidade evidência plena visão absoluta ele sabe que todos nós iremos alcançar a plenitude confiança apesar das nossas tantas deficiências a confiança em cada criatura é absoluta porque queira ou não caindo ou não com dificuldades ou não iremos aprender a sermos felizes com os talentos que ele em cada existência nos concede concedendo-nos o gerenciamento de bens de acordo com as possibilidades de cada um nós estávamos estudando e é sempre comum identificarmos alguns autores que nós com eles nos identificamos e aí Augusto Cury fala assim que existem grandes gerentes de grandes empresas que gerenciam quantidades às vezes enormes de funcionários almejando um objetivo uma meta mas esses mesmos gerentes às vezes são incapazes de gerenciar a si mesmo as suas emoções os seus pensamentos o gerenciar ou seja aquilo que nós estamos fazendo com os talentos é de extrema importância o vigiar e o orar tomando como base aquilo que nós temos para crescer em todos os sentidos esse aí está o grande desafio aí é onde nós encontramos os grandes desafios existenciais multiplicar pois o objetivo dos talentos é exatamente este multiplicar e quantos talentos nós já enterramos como o servo que recebeu um talento e com medo com certa ociosidade com certa preguiça acaba enterrando os talentos ninguém está destituído de talentos todos nós temos segundo a nossa possibilidade segundo a nossa capacidade de gerenciar multiplicar os talentos isso também é importante nós não apenas nos referimos às questões de ordem material pois muitos gerenciam as finanças de forma absolutamente perfeita mas para si quando se trata de talentos a multiplicação necessariamente inclui o outro é o seu talento em favor de todos incluindo você mas não excluindo o outro nós percebemos o nosso querido Brasil muitas inteligências gerando riquezas mas apenas para si daí a corrupção o desvio de verbas e em consequência disso o mal se instalando pois somos responsáveis queira ou não por tudo aquilo que nós plantamos são pessoas absolutamente inteligentes mas que infelizmente destina a sua inteligência egoisticamente apenas para você aí o compromisso é muito grande trazendo isso para a nossa reflexão o que é que você está fazendo com a sua inteligência com o seu corpo com a sua beleza com a sua capacidade mais diversas está enterrando ou está apenas multiplicando no uso fruto apenas para si é uma reflexão que cabe a gente a fazer mas na verdade o texto revela também a bondade infinita e divina sempre plena de misericórdia que fornece em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual a grande questão e geralmente nós levamos isto e indagamos o porquê de determinadas circunstâncias determinadas situações determinadas pessoas em nossas vidas Deus sabe mas nem sempre nós assim sabemos das nossas reais necessidades portanto nós não reencarnamos numa família equivocada em um corpo equivocado no momento equivocado tudo na verdade está absolutamente atendendo a uma necessidade que é a sua e a minha a nossa visão ainda é limitada em compreender quais são as minhas reais necessidades em síntese todos nós já sabemos e nós estamos aqui para aprender para evoluir para crescer no mundo de provas e expiações portanto quando se trata de evolução espiritual exige-se envolvimento sacrifício determinação coragem diferentemente do terceiro servo que recebeu tudo isso e escondeu-se nós estamos dizendo assim que é necessário enfrentar fazer com que esses talentos multipliquem inclusive a nosso favor então nada na nossa vida é por acaso é nesse sentido que aconselha Emmanuel no livro Luz Acima melhor melhorar para probedir eis a senha da evolução não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos competindo a nós outros a solução do problema alusivo a capacidade de recebê-los eu agora lembrei de Francisco Cândido Xavier quem é que não gostaria de ter a missão que Chico teve de um Divaldo de uma madre Teresa de Calcutá destes grandes ícones da espiritualidade quem assim não gostaria mas o problema não é esse o problema é termos a capacidade de receber estes talentos porque imagina isso nós temos de forma bastante comum dentro do movimento das nossas casas espíritas a mediunidade também como um talento que nem sempre é recebida e utilizada de forma produtiva então nada nos chega sem que nós tenhamos a capacidade de desenvolver e crescer ah mas eu não quero a mediunidade não se trata de querer se trata de um talento que tem que ser multiplicado a seu favor e assim é com relação a tudo e se não tive esses talentos ou que não foi me permitido é porque se assim fosse eu não saberia utilizá-lo e aí poderia inclusive me complicar para ser melhor compreendido se eu perguntar aqui ao público aqui presente dos encarnados nós gostaríamos de por exemplo segunda-feira ou terça acordarmos milionários sim ou não creio que a resposta 100% seria sim agora com esse talento será que nós iríamos evoluir ou iríamos regredir será que você utilizaria do talento das condições financeiras favoravelmente no sentido de crescimento espiritual ou ao contrário segundo aquilo que fala o livro dos espíritos uma das provas mais difíceis para a criatura é saber lidar com o dinheiro porque o egoísmo ainda faz parte do nosso proceder muito mais difícil do que a pobreza propriamente dita então se não chegou-nos este talento esta oportunidade é porque a providência divina enxerga muito mais amplo de que nós dando-nos outra ou outras mas aquela no momento não nos foi concedido porque nós iríamos possivelmente nos complicar ainda mais é essa visão da perfeição divina se manifestar em nossas vidas em todos os sentidos eu não falo apenas com relação ao dinheiro mas ao poder ao status social à saúde porque a dor também é um talento nós vamos ver isso e aí nós vamos estrategicamente dividir aquele que recebeu cinco aquele que recebeu dois e aquele que recebeu um talento em três diferentes categorias evolutivas de espírito e aí claro que nós vamos individualmente nos incluir como aquele servo que recebeu cinco aquele que recebeu dois aquele que recebeu um os que receberam cinco talentos são valores oportunidades são espíritos jamais experimentados amadurecidos através das múltiplas e milenares experiências aliás por que que eles são mais experimentados mais evoluídos naquele talento porque o tempo e as experiências tantas necessariamente vão dando a condição ao espírito de amadurecer então ninguém evolui sem viver as necessárias experiências evolutivas repetidas vezes são mais vividos que aqui reencarnam para missões de repercussão social nós participamos das reuniões mediúnicas isso é muito comum né Leandro pelo menos aqueles que estão à frente e há 15 dias atrás numa dessas reuniões uma orientação no final da reunião dizia assim em consequência da finalização do impeachment e não por acaso a espiritualidade veio trazer esse recado não tentem crucificar não tentem julgar aqueles portadores do poder político porque eles carregam grandes missões no favorecimento de milhares e milhões de pessoas infelizmente eles estão utilizando desse talento de forma equivocada mas era bem possível se nós estivéssemos no lugar dele tivéssemos também falido da mesma forma então a orientação era para que nós começássemos a orar em favor da política dos políticos e do momento em que o Brasil atravessa e na minha ótica na minha visão é extremamente positivo é uma limpeza hoje muitos estão repensando seus valores e seus comportamentos como se fosse um processo de seleção natural né então esses que recebem os cinco talentos são exatamente espíritos mais experimentados que tem a condição de multiplicar e que alcançam milhões de pessoas os que recebem dois são destinados às tarefas mais restritas no âmbito familiar e aqueles que recebem um não tem outra responsabilidade pela própria imaturidade pela própria condição do espírito se não promover o progresso de si mesmo mediante a aquisição de virtudes que eles faltam aí se nós pudéssemos eleger ou alencar uma lista de grandes missionários nós vamos perceber que a estes foram dados muitos talentos porque a quem tem a quem tem virtudes muitos talentos serão agregados e a quem não tem ou a que tem poucas virtudes poucos talentos será será lidado essa citação nós vamos encontrar no livro parábolas evangélicas de Rodolfo Caligari então vamos à frente os servidores incluídos nos dois primeiros grupos correspondem a confiança do senhor isso não significa dizer que todos aqueles que receberam cinco multiplicarão porque muitos também falirão nas ações diante desses talentos demonstraram no caso da parábola responsabilidade perante as dádivas recebidas olha a palavra responsabilidade perante as dádivas recebidas eu tenho certeza absoluta que todos nós carregamos talentos para serem desenvolvidos multiplicados utilizados em favor de si e em favor do outro mas nem sempre nós temos a consciência dessa responsabilidade vamos supor que todos nós recebamos da providência divina um talento começar pelos primeiros degraus estes tem a responsabilidade de desenvolver a si mesmo em seu favor Paulo de Tarso diz assim a quem muito foi dado muito será cobrado e me parece que a carapuça cai na nossa cabeça como espíritas diante do muito que nos está sendo concedido em termos de compreensão em termos de valores em termos de ampliação de visão de vida e o quanto nós estamos fazendo com estes valores no processo de transformação espiritual e Deus não quer muito de nós a não ser o esforço de ser melhor hoje e podemos ser melhor hoje o problema é que nós não temos a responsabilidade diante daquilo que nós recebemos em termos de instrução e aí nos comprometemos lembro de um livro de Divaldo Pereira Franco intitulado Tormentos da Obsessão de Manuel Filomena de Miranda onde na espiritualidade foi construído um nosocômio um hospital especificamente para receber recém desencarnados espíritas e aí eu perguntei poxa vida os espíritas estão desencarnando e estão sendo internados em um nosocômio em síntese o livro trata exatamente do quanto eles receberam em termos de instrução de orientações de princípios espirituais não trabalhados e aí gerando remorso e muitas inquietações porque durante a vida terrena não exercitaram esses princípios que ficam na nossa inteligência nossa mente mas não são vividos esses primeiros os dois primeiros demonstraram responsabilidade agindo com diligência bom senso trabalho e dedicação de sorte que conseguiram duplicar os benefícios que eles foram confiados então me permitam enfatizar como nós podemos multiplicar os nossos talentos como os dois primeiros com diligência com bom senso na utilização desses talentos com trabalho e com educação com esses valores nós iremos multiplicar os nossos talentos sejam eles quais forem imaginem que diligência bom senso trabalho e dedicação equivalem a esforço a sacrifício coragem determinação porque não é fácil sairmos da nossa zona de conforto e fazermos um diferencial tentando visualizar o quanto você pode produzir em termos de benefício aonde você socialmente foi colocado ou na família que você foi colocado que geralmente nós quando oramos a Deus nós geralmente pedimos para que ele nos tire determinados enfrentamentos e na verdade aquele enfrentamento seja qual for é extremamente importante para o seu amadurecimento no desenvolvimento dos seus talentos seja uma família na sua profissão na instituição espírita que você se encontra é um grande desafio que exige exatamente essas qualidades aqui dirigência bom senso trabalho dedicação o terceiro depositário que foi aquele que recebeu um talento não seguiu o exemplo dos anteriores porque portador de personalidade inibida e temerosa deveria aliás imatura e descompromissada não soube utilizar como deveria a concessão celeste representa os homens que usam mal os dons recebidos do pai celestial e a maioria das pessoas e isso eu achei enfático é a espiritualidade colocando o dedo nas nossas feridas olha só o que ele fala a maioria das pessoas no estágio atual de evolução procede de forma similar ou seja enterrando os talentos daí a necessidade das inumeráveis reencarnações como processo reeducador ou seja a grande maioria da humanidade que trazem alguns talentos todos eles por inibição como eu falo ali por medo por uma postura imatura não desenvolve os seus talentos multiplicando-os diante daqueles que convivem com ele e aí repete a lição isso significa dizer o seguinte anteriormente nós vimos que aquele que recebe um talento muitas das vezes esse talento é a dor que também é um instrumento de evolução mas quando nós recebemos esse talento às vezes nos revoltamos não fazendo bom uso do talento esse talento vai nos enxergar desta vez na outra na outra até que nós aprendamos com a dor porque nem sempre nós aprendemos com a dor está aí os índices de suicídios que aumentam né vertiginosamente os índices de aborto de tristeza de melancolia cada vez mais aumentando por quê? porque diante dos desafios nós nos atemorizamos e tentamos resolver de forma absolutamente equivocada então os talentos simbolizam os infinitos recursos dados por Deus disponibilizado pelo Criador Supremo em prol do nosso próprio progresso espiritual então imaginemos que tudo que nos cerca que nos rodeia em todos os sentidos são instrumentos de evolução do espírito que aceitemos ou não e nos resignemos ou não estamos aqui exatamente para isso compreender e mudar os nossos conceitos com relação às dificuldades que temos então o irmão X que é o Huberto de Campos nos apresenta de forma criativa e inteligente duas versões da parábola no livro Luz Acima e Estante de Vida e ele fala o seguinte os talentos recebidos pelo primeiro servo foram e aí cada um que está aqui presente vai se enquadrar você tem saúde tem riqueza tem habilidades discernimento e autoridade muito bem o Senhor prestou-lhe também as seguintes recomendações se você tiver esses talentos multiplica-os aonde for isso em benefício dos meus filhos e teus irmãos quem em situação inferior atua avergados ao solo do planeta a que levarás minhas bênçãos se esforçam mais intensamente então veja que aquela assertiva de Kardec tem tudo a ver com isso fora da caridade não há salvação utilize todos os teus talentos e promova o bem essa é a forma mais rápida e celere que nós podemos utilizar para ascender a Deus independentemente da sua religião da sua condição social intelectual sirva seja útil essa é a melhor forma de acelerarmos o nosso processo evolutivo na construção da nossa felicidade então nós espíritas temos hoje melhores condições de entender o porquê nós estamos aqui dirigindo-se ao segundo servidor o senhor orientou assim transporta contigo essas duas preciosidades nós não temos três servos um recebeu cinco outro recebeu dois e outro recebeu um Humberto de Campos referiu-se no primeiro momento àquele que recebeu cinco talentos e agora àquele que recebeu dois talentos que são duas preciosidades quais delas a inteligência e o poder outros dois talentos fabulosos onde você pode promover o bem possível fazendo assim aquilo que lhe cabe desincumbindo-se de sua responsabilidade entende estes patrimônios respeitáveis as minhas construções eternas um dos objetivos da reencarnação é exatamente sermos úteis diante daqueles que nós convivemos na sua qualificação na sua profissão com o talento que você tem seja útil ao outro isso é uma das ferramentas todos nós somos co-criadores da criação é verdade que existe mais alguns capacitados mais evoluídos os grandes missionários mas cada um também carrega a missão de ser útil aonde quer que esteja e a outra missão e a outra o outro objetivo da encarnação naturalmente é crescer e se transformar mas um não acontece sem o outro só cresce e só se transforma sendo útil sendo útil e o terceiro confiou apenas um talento são aqueles mais imaturos e como nós estamos no mundo ainda de provas e expiações eu creio que muitos de nós nos encaixamos nisso daqui aclarando cuidadoso apossa-te desta lâmpada sublime e segue que lâmpada sublime é essa que talento é este a dor olha o que Humberto de Campos fala que a dor é um desses talentos que quando bem usado poderá naturalmente nos favorecer e muito em termos de amadurecimento espiritual o dom celeste da iluminação espiritual que todos nós vamos transitar estamos transitando acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos é interessante nós refletimos acerca do da importância da dor em nossas vidas não que nós espíritas sejamos masoquistas mas como todos nós de algum momento o pretérito o presente o futuro vamos enfrentar a dor o sofrimento seja ele qual for hoje nós temos melhores condições de entender que isto é um mecanismo de despertamento espiritual extremamente importante porque nós somos convidados por três caminhos dependendo da maturidade do espírito nós somos convidados pelo amor pela razão e pela dor como nós ainda não temos maturidade para perceber o amor se manifestando em tudo vem a filosofia vem as religiões induzindo a criatura a pensar e a repensar os valores da vida esta é a proposta da doutrina mas quando nós não atendemos o primeiro convite e o segundo convite eu particularmente cheguei a doutrina espírita exatamente pela porta da dor eu não sei vocês mas assim é a grande maioria é a perca do ente querido é uma falência financeira é uma doença física são desafios existenciais que nos levam a entender porque é que aquilo está acontecendo e foi o meu caso compreendi melhorei um pouquinho estou me esforçando para cumprir com o meu papel a cada dia porque assim é melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje e assim vamos prosseguindo vamos caminhando né sem também muita exigência porque o processo de santificação e de crescimento espiritual é construído a cada instante a cada momento utilizando-nos destes instrumentos de conhecimento e aplicando a nós mesmos é o conhece a ti mesmo e o resto tudo há de vir é esse universo que precisa ser desvendado porque o homem conforme doutor Augusto Cury fala o homem chegou a estratosfera as nebulosas né as tantas e múltiplas galáxias mas não compreende a si mesmo não domina as suas primárias emoções e a doutrina espírita vem assim para dizer mergulhe em você reconheça o que você é independentemente do que você seja os valores e os defeitos pois só assim você pode o transformar e geralmente nós avaliamos muito fora e esquecemos de avaliar dentro é por isso que no evangelho fala da trave e do cisco né é muito comum nós avaliarmos a trave a postura e a vida do outro e esquecer da nossa própria postura são esses valores que estão aqui sendo repensados mas como toda semente frutifica haverá o momento da colheita em uma outra parábola a do joio e do trigo quando o servo disse então senhor já que existe o joio ao lado do trigo vamos arrancar o joio aí o senhor disse não agora não é o momento a colheita e a ceifa há de vir onde você vai retirar o joio e o trigo e vai queimar o joio então as nossas ações se refletirão todas elas mais tarde é a colheita e a parábola também fala da colheita e muito tempo depois assinala o período posterior ao aprendizado desenvolvido pelo espírito indica a avaliação do seu estado ou estágio probatório quando o pai afere os resultados das provas ou testes que serviram de lições à criatura no seu processo de ascensão espiritual em síntese ele quer dizer o que? que nós estamos aqui em uma tarefa né cumprindo metas programadas e haverá o momento de avaliação os talentos que nós recebemos a herança divina que cada um de nós carregamos o que foi executado nessa existência é claro que nem tudo foi executado conforme deveria ser e as lições que não foram cumpridas as provas que foram estabelecidas e não cumpridas estas se repetirão na próxima até que a gente se desencumba de algumas provações de alguns testes e assim vai o processo evolutivo o ajuste de contas é pois uma aferição de valores que cedo ou tarde nos alcança e aí eu lembro daquela frase que Jesus disse eu e o pai somos um ou seja ele cumpriu com todas as as metas traçadas pelo pai não apenas externando falando através das parábolas registradas no evangelho mas vivenciando tudo que ele já maturamente poderia vivenciar e assim vai se dar com relação a cada um né guardando as dívidas proporções nós temos missões a cumprir primeiro conosco porque ninguém dá ao outro aquilo que não construiu em si ninguém perdoa se não se perdoar ninguém respeita o outro se não se respeitar né segundo assim sendo você vai ser no meio que você se encontra útil em termos de exemplo e quanto mais maduro é a criatura mais talentos ela recebe para que assim possa multiplicar em favor de todos os grandes missionários então o caminho está traçado primeiro cumpra com seu papel perante si mesmo na sua consciência naturalmente externe isso para aqueles que você convive e assim sucessivamente até alcançarmos grandes números né eu não estou falando de proselitismo eu estou falando de exemplo eu estou falando de postura de conduta aonde você estiver seja um grande juiz um presidente da república né ou um simples gari ou aqueles que não tem profissão nenhuma tem valores escondidos que precisam ser multiplicados ali agora eu entendo quando Jesus diz assim vós sois deuses os múltiplos talentos que nós temos oculto a serem desenvolvidos então duas atitudes se destacam de imediato no comportamento desse servo ah eu estou falando do último servo aquele que enterrou e aí cada um faça as suas necessárias reflexões quando nós enterramos o nosso talento não assumimos a responsabilidade pelo próprio fracasso então é muito comum dizer assim ah não a minha infelicidade é causada por terceiros está no governo está na família está no cônjuge está no filho ele nunca traz pra si a responsabilidade sempre é dos outros b quando nós não culpamos o senhor a culpa é de deus pelos seus insucessos e dentro da doutrina espírita nós aprendemos que o estado de felicidade ou de infelicidade é consequência das nossas ações e nossas atitudes deus nos concede o talento do tempo e das experiências para que através delas possamos aprender temos nosso livre arbítrio só que nem sempre sabemos escolher distinguir o que é o bem e o que é o mal ao longo do tempo vamos aprendendo isso em consequência foi denominado mal e inconsequente ou seja servo mal e infiel o poderoso contemplou triste e falou enérgico servo mal e infiel como poderias multiplicar minhas bênçãos se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la como iluminar o caminho se mantivestes a lâmpada apagada a ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti então em termos de crescimento espiritual aí fica bem enfatizado que é necessário mobilizarmos forças determinação e coragem para multiplicar esses talentos e não enterrá-los devido ao tempo vamos acelerar aqui no final a dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar repeliste o dom que te confiei então a gente vê muita revolta né no meio social que nós nos encontramos que é o único talento capaz de despertar algumas pessoas mas mesmo assim algumas pessoas não percebem né e perdem a grande oportunidade de através da dor que também é um talento se renovar e crescer observe que paralelamente existem pessoas com muitas dificuldades muitos enfrentamentos aqui nós temos um exemplo de Leandro né que não se entrega a ociosidade poderia muito bem estar em casa no seu conforto mas está aqui servindo sendo útil tem outras tantas habilidades a serem desenvolvidas mas especificamente naquilo que ele pode e assim somos todos nós se assim houver a força de vontade não nos entregarmos ao desalento a tristeza a melancolia segundo as atuais estatísticas da Organização Mundial de Saúde 20% da população humana está entregue é a depressão que eu me refiro isolados com grandes potenciais mas que se deixam envolver com a tristeza com a melancolia tornando-se assim absolutamente vulneráveis e perdendo a oportunidade porque nada acontece a criatura por acaso né então é importante a gente refletir com relação a tudo isso que a dor é o último estágio para o despertamento da criatura eu repito nós não somos masoquistas mas entendemos a funcionalidade da dor né conforme fala no Chico amiga dor bendita dor porque com certeza ela nos mobiliza né força para superar e suplantar a nós mesmos porque não é uma colocação de Deus é uma colocação da nossa própria imperfeição e aí para encerrarmos como creio que todos nós estamos classificados naqueles que tem e que foi concedido um talento essa mensagem do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel intitulada tendo medo no capítulo 132 na parábola dos talentos o servo negligente atribui ao medo a causa do seu insucesso e que naturalmente o infelicita receber a mais reduzidas possibilidades de ganho contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizar quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como assim desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando medo da ação medo de trabalhar medo de servir ah, eu não tenho essas qualidades todas as qualidades são construídas são desenvolvidas como é assim tudo medo de fazer amigos medo de desapontar seja quem for medo de sofrer medo de ser incompreendido medo da alegria e medo da dor se a criatura é totalmente engessada e alcançam o fim do corpo de uma existência como sensitivas humanas sem o mínimo esforço para enriquecer a existência na vida agarram-se ao medo da morte na morte confessam o medo da vida e a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade da inutilidade da preguiça não por culpa de Deus nem porque ele não trazia talentos simplesmente porque ele não multiplicou porque cada um de nós trazemos se recebestes pois mais rude tarefa no mundo não te atemores atemorizes à frente de outros dos outros e faz dela o teu caminho de progresso e renovação pois mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias enriquece-a com a luz do teu esforço no bem porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor como nós que participamos do convívio de muitos confrades espíritas às vezes se inibem achando incompetentes para assumir determinadas responsabilidades eu quando cheguei à doutrina espírita eu cheguei à busca de respostas muitas perguntas me inquietavam encontrei essas respostas e a força das circunstâncias que fala a mensagem vai nos conduzindo uma mente superior uma inteligência bondosa vai nos dirigindo para que a gente possa desenvolver talentos que nós até desconhecemos que temos mas é preciso o primeiro impulso é preciso uma sintonia o querer bater e abrir e se vosar mas é necessário que você bata que queira e aí nós vamos sendo conduzidos hoje nós temos uma instituição a temos oportunidade não é porque é propriedade nossa não temos a oportunidade daquela instituição desenvolver mais de 20 atividades temos 60 aproximadamente trabalhadores com o objetivo de utilizando esse pequeno talento que a gente tem fazer com que as pessoas com a doutrina espírita repensem a vida repense os seus valores é o peixe que a gente hoje sabe pescar vocês vão sair daqui vão refletir e isso com certeza vai impactar as suas próximas decisões esse é o objetivo maior da doutrina espírita ninguém é favorecido mas também ninguém é desfavorecido Deus nos prestigia respeitando os nossos limites a nossa capacidade sempre com o objetivo de crescer evoluir mesmo que seja através da dor mas a dor só se repete quando nós não atentamos para outros convites que nos foram feitos antes o trabalho é esse benito convite e Kardec fala caridade primeiro com a conosco utilizando todos os talentos que nós possuímos e segundo para com aqueles que nós convivemos seja aqui na casa espírita seja no meu social onde você for seja um multiplicador de bênçãos gostaria de mais uma vez agradecer o convite Leandro dizer da nossa alegria sempre que aqui estamos com a condição de experimentar momentos de reflexões e juntos nessas reflexões nós vamos amadurecendo deixar um abraço a todos aqueles que fazem a SEC um abraço no coração de todos e na próxima oportunidade nós estaremos aqui alegremente muita paz vamos para a peça relevemos o nosso pensamento ao Pai multiplicador de talentos em nossos corações permite Senhor que compreendendo melhor as tuas leis possamos nós sermos úteis aonde a providência divina nos colocou e alegremente conforme nos fala o evangelho alegrai-vos regozijai-vos hoje nós temos a condição de sermos servos trabalhadores da última hora mas com alegria que essa alegria possa se refletir aonde quer que nós possamos estar pois sabemos que a presença da bondade infinita e do amor em nossas vidas é constante assim sendo Senhor fica conosco para esta casa e ao sairmos daqui possamos ir aos nossos lares mais certos e mais confiantes de tua presença muita paz e que é que a que Obrigado.